Neste espaço vai funcionar, tem salas de catequese, portanto para a catequese, tem um fórum com 80 lugares sentados, que dá para fazer teatro, sessões de esclarecimento, cursos, qualquer tipo de atividade que queiram fazer num espaço mais amplo, tem também arrecadações que são muito úteis para o Conselho Económico, cursos de CPM, aqueles cursos de CPM para jovens casais, ou seja, isto no fundo é um monte de uso que nós fizemos e que estamos felizes porque conseguimos ter aqui um equipamento muito importante e com uns custos que eu acho que foram muito bem controlados e muito bem geridos. De concreto, aqui parecemos por bem que fosse a própria fábrica da igreja levar por diante as obras e nós dámos um apoio financeiro para concretizar esse desiderante. O resultado é, acho eu, fantástico, que faça aquilo que foi o investimento do Estado, que foi muito bem aproveitado o dinheiro. Quanto é que foi o investimento, já agora? Foi o investimento por parte do município de 250 mil euros, que depois houve também aqui um valor de ordem de 50 mil euros que a própria freguesia se empenhou em conseguir. Portanto, para nós é muito simples, nós quando fazemos, quando olhamos para as freguesias, vamos para elas no seu todo e numa tentativa de ser justos com as populações. Olha, não seria nada correto que uma freguesia, simplesmente porque é a mais pequena ou que tem o menor número de população no Conselho, não visse investimentos a serem feitos porque a sua população é exatamente igual a um cidadão. O Rio de Janeiro pensa é tanto quanto um cidadão de outra freguesia qualquer. Cada uma tem as suas especificidades, naturalmente que aquilo que fazia falta aqui em Rio Tinto não será porventura aquilo que faz falta nas Marinhas, em Apulha, Fão ou Esposem, que são realidades completamente distintas, mas para a vivência desta comunidade, ter aqui um salão parquial com as condições que tem hoje e ter a casa mortuária, que eu penso que é um equipamento básico para a dignificação das próprias populações, era necessário? Fizemos, está aqui hoje, a realidade desse investimento. Esta obra é um, eu direi, um verdadeiro investimento, na medida em que irá produzir muitos frutos. É uma obra, digamos, essencial para a vida de uma comunidade parquial, uma vez que a comunidade parquial se tem necessidade de ter uma igreja devidamente conservada, também precisa de um espaço de formação. E por isso um espaço como este, com o Salão e com o Salão de Catequés, é imprescindível para os dias de hoje. E uma comunidade, com a comunidade de Rio Tinto, sendo pequena, também tem o seu dinamismo próprio, e para poder, naturalmente, exercer a sua missão, necessita deste espaço. Depois também a conjugação com a Capela Montuária, é uma conjugação que fica aqui num complexo, que dá uma certa unidade e faz com que a comunidade também se possa encontrar, mesmo a pretexto da morte, mas não só, mas mesmo a morte pode fazer com que a comunidade também cresça muito como unidade. Portanto, a comunidade só de parabéns. Naturalmente, a comunidade empinhou-se, comprometeu-se e contou com a ajuda da Câmara. É bom quando isso acontece, porque me parece que aquilo que eu tenho dito muitas vezes, um regime de separação de poderes, mas de contínua colaboração, é o que faz com que as populações sejam beneficiadas. E foi o que aconteceu aqui. Quem está a beneficiar é o povo, e por isso mesmo quem agradece é também o povo, a comunidade, a terreno.